O Modify Wave permite criar ondulações na malha do objeto Clique no Command Panel, vá em Modify Listing e digite Wave Aumente a amplitude 1 e mexa na amplitude 2 No comprimento da onda Marque a chave da Timeline Set Keys para criar um frame Vá para o número 100 da Timeline, clique em Auto Key Em Phase, mude o parâmetro para 3 Vá em Orbit ou selecione, clique em Ctrl R para você mover a orientação de câmera visual de seu projeto E acompanhe a animação criada Clique em Play na Timeline Vá em Box E aumente os segmentos da Box Segmentos de comprimento, coloque 20 20 em largura 20 em altura Clique em Wave Aumente a amplitude 1 para 2 Estamos trabalhando em metro Coloque 0,3 2,3 Amplitude 2,2 Comprimento da onda 8 Perceba como há muito mais movimento na animação Perceba esse segundo objeto Com o Edit Poly Que trabalharemos mais tarde Em Polígono Selecione apenas as asas desse objeto E vá em Wave Será aplicada a Wave apenas na parte selecionada 0,4 na amplitude 1 0,7 na amplitude 2 Foi criado um quadro No frame 2 Vá para o Frame 100 E altere o Phase para 2 Perceba a animação criada